Um abraço a você que acerta Tapera TV, estamos na cidade de São Terezinha, na cerimônia de posse dos vereadores. Agora já empoçado, vamos começar aqui o terceiro mandato, vereador Pituxa. Vereador, terceiro mandato, mais bem votado, qual a expectativa para essa nova gestão? Quero agradecer a vocês da Tapera TV, mandar um abraço a todos vocês que navegam na Tapera TV. E te falar, meu querido, que na verdade a gente agradece a Deus. É um terceiro mandato consecutivo, que graças a Deus eu tenho os dois últimos mandatos mais bem votados do município, só na crescente. Na primeira eleição eu tive 315 votos, na segunda eu fui para 450, agora é 503 votos. Eu acho que é fruto de trabalho, é fruto de muito esforço e na verdade é uma benção de Deus, que sem Deus a gente não faz nada. A expectativa eu acredito que é as melhores possíveis. Nós iniciamos o ano novo, 2017, hoje é primeiro, eu queria aproveitar para mandar um forte abraço e desejar a todo o povo de Santa Terezinha um feliz ano novo, cheio de saúde e paz. E o resto a gente corre atrás, um forte abraço. E te falar que a Câmara se renovou, o Poder Legislativo ganhou uma cara nova, estaremos juntos, estaremos aqui para apoiar, para dar todo o aval que for necessário para que o prefeito faça uma boa gestão. É isso que nós, quanto políticos, não existe lado A, lado B. Durante a campanha, nós defendemos um idealismo, o prefeito defende um plano de trabalho, nós defendemos o nosso. Houve a junção, o povo escolheu. Daí, zera-se a campanha, zera-se a batalha política e inicia o rito de busca de melhores dias, do progresso. Eu creio que o vereador Pituxa, mais uma vez, vai estar sempre na expectativa que, na verdade, nós somos o guardião do município. Os vereadores são os guardiões, nós estamos aqui para fazer o melhor e fazer sempre o que tiver ao nosso alcance, para que a gente dê uma margem de conforto ao executivo, para que faça um bom trabalho, que é para isso que fomos eleitos. É o terceiro mandato seu e também é o sexto mandato de Nego Doro e três dele com o presidente. Qual é a análise que o vereador faz da presidência de Nego Doro, que hoje deixou o cargo passando para a Julival? Olha, Bigô, eu faço uma análise básica, mas, na verdade, como crítico político, nós temos que entender as tempestades da vida. Ele teve os quatro últimos anos como presidente, fez uma boa gestão aqui na Câmara, mas eu acredito, eu acredito sim que poderia ter sido melhor, mas buscar a perfeição, eu acho que é quase impossível, mas eu acredito sim que ele, durante esses três mandatos, nesses últimos dois que eu acompanhei, tivemos aqui alguns momentos críticos, momentos fortes, momentos de batalhas aqui dentro, mas eu acredito assim, que se for para fazer um resumo de Nego como presidente, foi um bom presidente. Foi um presidente onde, como sempre, protegeu muito o executivo, esqueceu um pouco do povo. E o vereador, na verdade, ele é eleito pelo povo, ele é a voz do povo, ele é o escudo que protege o povo, ele é o mecanismo, o mecanismo que o povo tem de ter uma ação direta na gestão pública. Então, eu acredito que a tendência, os presidentes que passaram e os que vêm por aí, vai ser sempre essa, de estar sempre ao lado do prefeito, porque, infelizmente, meu querido, é um ciclo vicioso, o qual tem que haver, eu acho que eu acredito, uma mudança. Qual a expectativa do vereador para o novo presidente impostado hoje, Julio Ibal? Eu acredito, eu acabei de dizer, que talvez essa situação de estar sempre defendendo o poder executivo é um ciclo vicioso. Eu acredito que não vai mudar muito, mas nós temos que acreditar e desejar, pelo menos, a palavra de acreditar é desejar que ele faça uma boa gestão e que ele faça também a escolha certa, que é a escolha de estar sempre ao lado do povo, ouvindo a voz, segurando as petecas, que são muitas. A gente sabe que os problemas, eles são votados aqui, as leis são criadas aqui, podemos aqui parar um prefeito, podemos aqui dar uma direção ao prefeito. Na verdade, não é o poder executivo que rege a Câmara, é o contrário, é a Câmara que rege o poder executivo. Nós criamos leis, aprovamos leis e o executivo é obrigado a cumprir. Mas é aquilo que eu te falei, o poder executivo tem um domínio sobre uma boa margem de vereadores, através de emprego, através de comprometimentos pessoais e graças a Deus que o vereador Pituxa nunca foi assim. É por isso que ainda estou na oposição, não estou na oposição no que há de bom, não estou na oposição do município. Estou na oposição porque fui eleito pela oposição, mas acredito que estaremos aqui para provar sempre o que vinha de bom, parabenizar o prefeito quando necessário for, criticá-lo e cobrar quando necessário for e dizer a todo o povo de Santa Terezinha, esse é o verdadeiro papel, o único papel, aliás, do vereador. Prefeito Ailton deixa o mandato hoje, qual a análise que o vereador faz desses quatro anos da gestão do prefeito Ailton? Olha, eu acredito muito, eu acredito muito que durante a gestão do prefeito Ailton houve uma turbulência causada pela gestão dele. Foram atos que levou o município a ter quase um colapso. Durante o mandato do ex-prefeito, esse de 2013 até 2016, tivemos aqui embates, exatamente, falei no instante, não pagou bem, mas se fizermos um resumo de obras que trouxeram, de projetos que já estavam aprovados aí, mas que saíram na gestão dele, foi um prefeito que contribuiu para o crescimento do município. Por exemplo, aquela água que sai ali do Capinão até Campo Alegre, é um projeto do vereador Pituxa, que já tinha sido orçamentado e aprovado na gestão do ex-prefeito Agnaldo Andrade, que foi contemplado agora na gestão do prefeito Ailton. É uma obra que vai ficar imortalizada e recai sobre a gestão do prefeito Ailton. O alto sossego é um projeto que já vem há mais de 20 anos, com brigas e chega, não chega, e foi contemplado na gestão do prefeito Ailton, esses maquinários novos que estão aqui, e tantas outras situações que vieram a acontecer no governo dele. Então, soma muitos pontos positivos. Mas se você for analisar, meu querido, que você é crítico, você é um jornalista, vocês são, na gestão interna da prefeitura ele pecou, pecou, mas vamos fazer um balanço no geral que foi um governo razoável, trouxe muitas obras, isso ninguém pode esconder, porque eu sou da oposição que vou dizer que não trouxe muitas obras, e o que faltou, ainda há pouco eu falei com ele, meu querido, se você tivesse feito uma gestão do jeito que você fez nesses últimos cinco meses, você teria uma reeleição garantida. Mas é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa extraordinária como ser humano, eu acho que, como gestor, que não deu certo, mas eu gosto muito dele, dei um abraço forte nele, é um cara porreta. Ano novo você inicia, né, e o vereador deixa aí os seus agradecimentos para a população, para toda a sua família? Eu quero aqui agradecer primeiro a Deus, que é o grande criador do universo, e que, na verdade, é o grande líder. Eu quero agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, por estar nos dando mais um ano de vida, quero agradecer por ter me dado mais um mandato, o segundo mandato consecutivo, mas bem votado, votação histórica no nosso município. Quero também agradecer ao Senhor Deus pela saúde de todos nós, em especial da minha filha, do meu pai, dos meus irmãos e irmãs, dos seus filhos e filhas no geral, e dizer que tenhamos fé em Deus em todas as atribulações. A cruz que eles nos dão é porque nós somos capazes de carregar. E dizer a todo o povo de Santa Terezinha que Deus permita que tenhamos um feliz 2017, que o governo Zé de Zila seja um governo promissor, que o governo Zé de Zila tire, no mínimo, 60%, 50% do compromisso de campanha, que estaremos aqui para apoiar e agradecer. É isso que nós, quanto vereadores, pelo menos o vereador Petuxa deseja, que ele faça uma gestão boa, maravilhosa, e que isso dê bons frutos para o nosso município e, consequentemente, para o nosso povo. Muito obrigado, vereador, por mais uma atenção à Tapera TV e um feliz ano novo para o Senhor e toda a sua família. Muito obrigado, meu querido, e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto